Olá, muito boa noite. Mantendo uma tendência de anos anteriores, a maioria dos reajustes salariais no Rio Grande do Sul em 2013 ficou acima da inflação. Segundo o balanço do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, cerca de 97% das convenções coletivas de trabalho resultaram em ganho real para os trabalhadores. Aumento salarial, redução de jornada de trabalho e melhores condições são algumas das lutas constantes das inúmeras categorias profissionais. Neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, o Frente a Frente analisa as conquistas e os desafios da categoria. E para falar do tema, contamos com a presença de Ricardo Franzoi, Supervisor Técnico do DIEESE no Rio Grande do Sul. E para entrevistá-lo, convidamos Patrícia Comunello, repórter do Jornal do Comércio, João Batista Marçal, jornalista e especialista em História Operário Sindical, e Inara Claro, assessora de comunicação da Federação dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do Sul. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Ricardo Franzoi, primeiramente, muito obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite. Boa noite. Hoje, comemoramos o Dia do Trabalhador e as pesquisas apontam que o desemprego é baixo aqui no país, o que os economistas chamam de pleno emprego. Mas, ao contrário, também a gente tem um crescimento econômico razoável, a inflação levemente acelerada. A questão é para o bolso do trabalhador. Qual é a situação? Olha, se a gente olhar um período mais recente, nos últimos 10, 12 anos, nós vemos que, para o trabalhador, melhorou muito. Daquelas pessoas que estavam desempregadas, ou seja, nós tínhamos aí a 15, 98, foi o pior ano em termos de taxa de desemprego, se a gente pegar um período que o Diese faz essa pesquisa aqui na região metropolitana de Porto Alegre, desde 93, 98, 22% da população economicamente ativa estava desempregada. Ou seja, de cada cinco pessoas, uma estava desempregada. Hoje, nós temos aí 6% essa taxa de desemprego, ou seja, 25% do que foi, se a gente olhar, 98 com 2014. Então, eu acho que, nesse sentido, melhorou. Em relação também à criação de postos de trabalho, se nós pegarmos lá o ano de 2002, em que nós tínhamos 26 milhões de trabalhadores com carteira assinada no Brasil, hoje, em 2013, nós temos 48 milhões de trabalhadores, 48 milhões e 600 mil, e no andar da carruagem desse ano, pelo menos a partir dos primeiros três meses de criação de novas vagas, ao contrário do que o mercado financeiro está estimando com muito pessimismo, mas isso aí a gente pode conversar depois, porque o mercado financeiro sempre avalia as coisas com muito pessimismo, nós vamos chegar, possivelmente, em 2014, com 50 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Qual é o lado, vamos lá, eu estou falando do copo meio cheio, qual é a parte meio vazia desse copo? Nós continuamos, a jornada de trabalho continua muito extensa e intensa, a intensidade da jornada de trabalho é muito grande e isso tem um reflexo direto nas questões de saúde do trabalhador e também os postos de trabalhos que estão sendo criados, a maioria deles são postos de trabalhos que não têm, que são, a gente poderia dizer, desqualificados, porque o salário é baixo, funções repetitivas, não tem nenhum incentivo para que a pessoa fique naquele posto de trabalho. E por isso, a alta rotatividade, se nós olharmos, a alta rotatividade, que é uma característica da economia brasileira, se nós olharmos o ano passado em que foi criado mais de um milhão de postos de trabalho, esse saldo de um milhão de postos de trabalho é resultado de 20 milhões de contratações e 19 milhões de desligamentos. Voltando à questão das negociações e como foi o resultado em 2013, que se verificou um desempenho inferior ao que foi em 2012 em relação a ganhos salariais, inflação mais aumento real. E o Dies indicou que a aceleração da inflação, por exemplo, no segundo semestre, acabou impactando as negociações. E a gente sempre quer saber, bom, em 2014, o que dá para se traçar nesse começo de ano, o que pode ser a tendência que vocês estão verificando até nas negociações que já estão acontecendo. As negociações de 2013, elas mostraram, elas vêm numa continuidade do que tem sido as negociações desde 95, 96, em que depois de 95, a maior parte das negociações passaram a ser acima da inflação, ou seja, os resultados passaram a ser acima da inflação. O que, às vezes, faz com que, o que a gente percebeu em 2012 e 2013, em que você tem mais aumentos salariais ou menos aumentos salariais, um impacto é a questão da inflação, ou seja, quando acelera a inflação, e o ano passado teve essa aceleração da inflação, nós chegamos ali em maio, em abril com uma taxa de 7,22, depois em maio baixou para 7,16, mas enfim, 7,16, 7,22 não tem muita diferença. Isso faz com que as categorias tenham mais dificuldade em conseguir aumentos maiores, porque, bom, uma coisa é reajustar a inflação 3 e você ganhar 5, outra coisa é você ser 7 e ganhar 9, ou 9,5, ou 10%. Apesar de que, no ano passado, também teve aumentos razoáveis, mas aí o fenômeno foi outro, foi por conta daquelas mobilizações que acabaram ajudando, dando um ânimo maior para as categorias reivindicar. Então, aumentou o número de greves em 2012, as greves continuaram em 2013, então isso fez com que se garantisse mais categorias com aumentos. Os aumentos foram menores, por conta da inflação. Para 2014, nós achamos que, como está havendo essa taxa de inflação agora, para quem negocia, está em 5,6, em torno de 5,6, e ela deve subir, segundo o Banco Central, as estimativas do Banco Central, passar de 6% a partir agora, já do mês de junho, julho. Nós acreditamos que nós, os primeiros resultados têm tido aumento, mas os aumentos são menores do que o ano passado, por conta dessa aceleração da inflação. Se o, por acaso, as categorias reclamam também que, a questão da divisão da data base, né, muitas categorias têm diferentes tempos para fazer as negociações. Se unisse essa data, fosse uma única, por exemplo, todos, toda a categoria da saúde, ou dos metalúrgicos, enfim, fosse no mesmo mês, o que você entende que poderia alterar? Olha, eu acho que altera muitas coisas, não em relação à negociação da data base, mas altera em relação a uma discussão maior de conjuntura, de impacto, né, que está tendo os reajustes dos salários. Eu acho que a qualidade, né, da discussão das negociações seria maior, né, porque hoje o que acontece? Tu tem muita influência das outras negociações, não, então é tipo o efeito dominó, né, então, e ao mesmo tempo, tu não tem uma, a categoria quando vai negociar, ela está sempre olhando os outros, não é? Então, assim, bom, eu não vou fechar um acordo menor se tal categoria fechou menor. Os empresários utilizam o mesmo mecanismo, eles forçam uma negociação pior, e aí eles vão pegando aquelas categorias que têm menos poder de barganha, muitas vezes uma categoria lá no interior do Estado, e aí eles vêm com aqueles exemplos, aí tu vai, vamos lá, vamos discutir, metalúrgico de Porto Alegre. Aí o cara vem com metalúrgico lá de Ibiraiaras, ah, eu fechei um acordo que deu zero de aumento. Bom, mas, cara, aí são 200, 300 na categoria, aqui nós somos 70 mil, então existe essas duas, né, então isso acho que acabaria esse tipo de ficar fazendo comparação e olhar mesmo para o setor se está crescendo ou não, se existe expectativas ou não de crescimento. Então, ajudaria, e limparia um outro problema, porque às vezes, como tu trabalha na assessoria de sindicatos, essa discussão é anual. Todo mundo quer trocar a data base porque acha que a data base do ano passado, ah, se nós tivéssemos a data base em setembro, novembro, aí nós teríamos um aumento maior de salário. Mas, porque a inflação foi maior. Bom, se a inflação é maior, tu não tem aumento maior. Então tem sempre essa combinação. O ano passado a inflação foi maior em maio, em abril, e quem negociou em outubro, novembro, a inflação foi quase 5%, deu 5,8% no final do ano e 7,22% lá em maio. Esse ano vai ser o contrário. Esse ano quem negociar em maio vai fechar aí talvez com 5,9%, 5,6%, 5,7%, e quem está negociando em novembro talvez negocie com 6,3%, 6,4%. Depende do período da taxa de inflação. Não existe uma regra que o comportamento da inflação sempre é igual. Ela depende de um conjunto de questões. Nós tivemos uma desvalorização do câmbio. O câmbio era 1,70 na metade do ano passado e agora chegou a 2,30 e aí fechou agora 2,20. Também o câmbio tem o impacto das pesquisas. O mercado financeiro tem informação privilegiada, um dono de banco tem informação privilegiada. Então a pesquisa sai numa terça-feira, segunda-feira o dólar caiu, o preço do dólar, com uma demonstração de otimismo do mercado financeiro. O que tinha na terça-feira? Divulgação da pesquisa para a presidência. Como eles sabem, antes, porque existe essa informação, os caras são poderosos, eles conseguem as informações antes dos institutos, eles ganham dinheiro com isso. Então o dólar caiu na segunda, porque já se sabia que a... Tu já pode avaliar hoje qual é o impacto da pesquisa, se vai cair ou vai subir o índice da Dilma, basta olhar o câmbio um dia anterior. Como teve esse impacto do câmbio, é óbvio que isso aí vai ter um reflexo na inflação, porque todos os produtos que são comercializáveis, eles têm um preço em dólar. Então eu sou um produtor de óleo de soja, de azeite, de óleo de soja. Eu só vou vender esse óleo de soja aqui, em Porto Alegre, se me pagarem o mesmo que o cara está me pagando a nível internacional. Franzói, a gente está passando aí, levantado pela companheira do sindicato, uma velha agenda do momento do sindicato brasileiro, que é a unificação de data base. Me parece que isso aí não está... Eu me lembro que anos atrás era uma grande bandeira do momento operário organizado em todo o Brasil. Me parece que isso aí não está na pauta hoje, como tantas outras coisas não estão na pauta. Por exemplo, a questão... A questão do momento operário como um todo hoje no Brasil. Grosso modo, e eu gostaria de ter uma visão sobre isto, o momento operário brasileiro hoje se me afigura, grosso modo, como uma colcha de retalho muito descolorida, muito pálida e muito desunida. Tem a ver com a questão da unificação da data base. Como avançar as conquistas quando a classe operária brasileira como um todo está dessa forma, com essa pulverização, com esse enfraquecimento, com o domínio de uma pelegada asquerosa, com a corrupção predominando no meio sindical. E quando eu digo corrupção, ninguém fica assustado, não. Há 20 anos atrás, esse grande senador brasileiro que é o Paim, foi um escândalo, quando o Paim disse, um homem de uma autenticidade impressionante, tanto que vem do ventre do sindicalismo rebelde dos anos 70. Foi um escândalo, quando o Paim disse, o sindicalismo brasileiro está dominado por uma máfia. Há 20 anos ele disse isso. De lá para cá piorou. Ao meu ver, piorou. E essa é a minha área de atuação. Então eu te pergunto, como fazer avançar as conquistas, algumas conquistas com essa pulverização, com a automação, com as novas profissões que estão sendo extintas, as novas profissões surgindo, sindicatos, meia dúzia de loucos fundam um partido político no pátio de casa, uma picaretagem. Mais outra meia dúzia de doidos fundam um sindicato no pátio de casa, no geral, para defender, não interesses da categoria, mas interesses de grupelhos, partidarizados, atrasados, grosseiros. Como navegar, meu caro Franzói, nessas águas tão turbulentas? Bom, Marçal, na tua própria pergunta aí, na explanação da pergunta, já tem algumas respostas. Na verdade, eu acho que não é o movimento sindical. A gente tem que olhar o ser humano. Não existe essa coisa que achar o ser humano é bom, não é bem assim. Eu sou um pouco pessimista em relação a isso. Você tem que ter um controle muito grande das pessoas. Achar que todo mundo é bom não é assim. Eu acho que no movimento sindical também tem isso. Não é a grande maioria, mas tem isso. E aí as próprias leis favorecem um pouco essa questão.